Música A música que é considerada um vino italiano foi apresentada no gabinete do governador José Ivo Sartori por representantes do grupo Filone Tempe da cidade de Farroupilha. E hoje aqui é um pouco dessa comemoração também. É bom que o palácio se abra para uma coisa diferente, sob o ponto de vista de comemoração cultural, mas também de publicações e também de fazer um filó à moda antiga no sentido de valorizar toda essa situação. No Galpão Crioulo do Palácio Piratini aconteceu o lançamento da triologia do escritor caxiense José Clemente Pozenato. Os três romances retratam os 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então comecei com o Quatrilho que contou com o cinema para divulgar mais ainda. E depois completei o projeto todo com a Cocanha, que é a primeira geração dos que imigram, e com a Babilônia, que já é a terceira geração. Então é um projeto feito com a intenção explícita de dar visibilidade para essa cultura. Crioulo do Palácio Piratini Crioulo do Palácio Piratini Crioulo do Palácio Piratini Crioulo do Palácio Piratini